O GUM 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 Eu tenho ovo em minha companhia Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Café de Samba e da Virgem Maria Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Café de Samba e da Virgem Maria Tenho sete espadas pra me defender Eu tenho ovo em minha companhia Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho ovo em minha companhia Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Café de Samba e da Virgem Maria Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Café de Samba e da Virgem Maria Ovo é meu guia